satisfação tê-lo na nossa presidência aí hoje. Obrigado. Pode falar, deputados e deputadas. Eu faço uso da palavra hoje para parabenizar a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná, que na data de ontem à tarde, a Polícia Militar Rodoviária, Rotanda, a 4ª Companhia, juntamente com os policiais militares da 5ª Companhia Independente de Cianorte, realizaram uma grande apreensão de um arsenal de armas e munições, que com certeza essas armas e essas munições seriam usadas aí para tirar a vida do cidadão de bem, do povo trabalhador, de profissionais da área da segurança pública, armas e munições que poderiam fazer parte aí desse grupo de facção criminosa, covardes, lixos, que é o PCC, não tem como descartar essa hipótese. Então, eu quero enaltecer, eu quero parabenizar os nossos policiais militares, mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas no dia a dia, para prestar segurança pública de qualidade, vem procurando fazer o melhor para defender a sociedade, para defender o cidadão de bem, e continuar prestando segurança pública de qualidade e de excelência para o cidadão paranaense. Então, meus parabéns aos valorosos policiais militares. Seria isso, senhor presidente.